Promessa de jogo pesado, vale o título! Será que dá? Fique de olho com a gente! Fique de olho com a gente! É de arrepiar, Vilani! Final de Copa do Mundo FIFA é um momento especial, único na vida de qualquer atleta. É aquele jogo para disputar com o coração na ponta da chuteira. E eu tenho certeza que os jogadores vão deixar tudo em campo. E o Brasil está pronto para o jogo! Ederson no gol! Alexandro entra com Danilo, um em cada lateral. Casemiro vem para o jogo com Paquetá pelo meio. E Richardson fecha a escalação do ataque! Esse é o time que vem para a partida! Olho na tela! Equipe armada no 4-4-2, Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe jogue de maneira compacta, com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil de ser vazado. Começa a partida! Final da Copa do Mundo FIFA na EA Sports! Sem medo! A marcação cobre poeira! É marcado o escanteio. Escanteio para a área! Defendeu o goleiro fantástico! Essa tinha o endereço certo! Bela cabeçada! Defesa melhor ainda! Eles recuperam a bola na defesa! Na moral! Vinícius Júnior! Foi bem para cortar o cruzamento! Afasta o perigo! Descem! Ganham o campo! Opa! Jogo parado! Impedimento marcado! Está com a cabeça na lua, Caio! Impedimento bem marcado! Parecia que estava dormindo mesmo dentro da área! Tem que se ligar no jogo! Esse é o Richard Lisson! Pode fazer para desempatar! Com ela, Casemiro! Bola para o Neymar! Boa chance para o gol! Gol! Brasileiro! Na decisão da Copa do Mundo FIFA! Para abrir o placar do jogo! Vamos dar uma olhada nesse replay! Olha que lindo passe! Que enfiada de bola entre a zaga! E a finalização foi a queima-roupa! Estava bem perto do gol! Eu confirmo! Placar 1 a 0! Tuck! Continuam trabalhando a bola de pé em pé! Esperando uma chance! Mas a marcação acaba levando a melhor! A jogada parecia boa! Não rendeu! Esse é a Rafinha! O Brasil perde a bola! Chance de contra-ataque! Estou de olho! Bola cruzada para a área! Só que não! Defesa tranquila! Parecia bom o cruzamento! Mas a bola vai para o goleirão! Vamos para o jogo! Vantagem! Brasil com a bola! Direto para o gol! Pega bem o goleiro e salva! Bateu! Bola viaja para a área! E recuperou no ataque! O goleiro pega! Tranquilo! Sem perigo! Dá mole! Fica sem a bola, Casemiro! Vai bem! Desarma na defesa! Quase! Quase! A bola passa! A vontade é mínima, Caio! E eles continuam com um sistema super ofensivo de jogo! Querem ampliar e quase conseguiram agora! Foi uma boa oportunidade! Militão! Aí o Marquinhos tratando bem a menina! Recebe Paquetá! Rafinha com ela! Afasta o cruzamento! O Manzera perigoso! Duque! Esse é Richardson! Cortou! Pressão! Ataque! Marquinhos! Marquinhos! Leu bem! Se posicionou e cortou uma bola! Marquinhos! Cruzou! Quem é que chega? Nenhum perigo no toque de cabeça! Vai fora do gol! Quero ver! A bola vem pelo alto! No miolo da área vem bola cruzada! Pressionou bem e cortou! Recebe Richardson! Intercepta! Mário passe! Neymar com ela! A torcida pede o chute! Recebe Richardson! Alexandro! Rafinha com ela! Esse é Richardson! Pega o goleiro! Boa defesa! Saiu! Escanteio! Chance de ouro para o Brasil liquidar a vitória! Afasta a bola cruzada! Afasta a bola cruzada! Afasta a mão! Segue o perigo! Recebe Paquetá! Erra o passe! Devolve a posse de bola de graça! Vem Neymar no ataque! Mandou para o gol! Chega para travar! Mui! Mui! Recupera na dividida! O que é isso, Caio Ribeiro? Belo lance. Mas aí ele aparece na cobertura, mata a jogada. Esse é Richardson. Retoma na área. Boa, boa para a defesa. Tem espaço de sobra pelo lado. Bote preciso, só na bola. É lateral. Mui. Vai descendo, ganha campo. Se estica o goleiro e faz a defesa. Escanteio, pressão para empatar. Cobra, atenção na área. Sai pela linha de fundo. É tiro de meta. Casemiro. Vamos ter mais um minutinho. E aí é falta. Parou o ataque. E aí? Arbitragem. Tá aí. Cartão amarelo. Decisão acertada. Foi falta para cartão. Não tem do que reclamar. Termina a primeira etapa. Intervalo no Zayu Mistério. Rola a bola e se ela rola. Deixe ela rolar. É o segundo tempo. Final da Copa do Mundo FIFA. Retoma uma posse. Vinícius Júnior. Mui. A bola roda. Roda de pé em pé com qualidade. Passou de passagem, Caio. Que drible fantástico, Vilani. Se levantar a cabeça, dá para passar. Vinícius Júnior. Dá para bater. Vinícius Júnior. Gol. Para colocar. Uma das mãos na taça. São dois gols de margem. Já vai. Volta aqui. Tá cedo. Que gol é esse, Caio? Golaço, Vilani. Ele foi para a jogada individual. E teve toda a tranquilidade para mandar para o fundo do gol. Para recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. O time segue tocando. Esperando a brecha na defesa. Boa. Esse é o goleiro. Boa. Boa. Paquetá. Neymar. Duke. Faz o desarme. Neymar carrega, puxa o ataque. Perdeu a bola, desperdiçou tudo. Boa visão, bola por cima. Rafinha. Gol. Neada. São três de vantagem. Que dia. Que finalização excepcional. No replay a gente nota como ele bateu bem na bola. Botou muita força nesse arremate. Sem chance de defesa. Está ficando feio. 3 a 0. Duke. Chegada providencial na área. Na área. Segundo tempo. 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Lateral está livre. Pode carregar. Garrigo perigoso na área. Rafinha. Aí o Lucas Paquetá. bateu na trave. Arrepia a bola dali. Ele até que finalizou com bastante perigo, Vilani. Mas deu azar de bater na trave e não entrar. Foi por pouco. O Lucas Paquetá. Esse é o Richardson, Vini Júnior, bora a cruzada, quero ver, gol, ou melhor, gol não, pera, 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 gol, leada, são 4 gols de vantagem, está aí o replay do cruzamento para a área, e na hora de finalizar ele suportou bem a pressão para fazer o gol, gol, não perca a conta, goleada, 4 a 0, Mui, boa presença no campo de defesa, toque para o Vinícius Júnior, o relógio marca 25 minutos da segunda etapa, 10, nota 10 para ele, ligado, cortou o passe, para fazer, é, é, pênalti, não dá para reclamar, e vem cartão vermelho, vermelho indiscutível, e joga a batata quente agora na mão do goleiro, que vai tentar diminuir o prejuízo, gol, pênalti, bem batido, ele converte, 4 a 1, no placar, a bola volta, a bola, antecipação perfeita, o cruzamento era bom, Rafinha com ela, Danilo com a bola, cruzada para o Vinícius Júnior, vai mal no passe, dá de graça, vem descendo em direção ao gol, corta o passe dentro da área, Preciso, recupera na área de defesa, atenção, pode sair o contra-ataque, perdeu a bola, o contra-ataque não dá em nada, na bola, na bola, que retomada, faz a ponte, defende o goleiro, substituição para oxigenar o time, escanteio, Rafinha bateu, mandou para o gol, já está muito tarde, é verdade, partida decidida, pelo menos um gol para honrar a camisa, no ângulo, não deu para chegar não, joga a lua, aí você vê a diferença de quem sabe bater na bola, recomeça o jogo, gol, 4 a 2, é dada a vantagem, Casemiro segue de pé, segue no lance, vem descendo o Vinícius Júnior, olha só o Vinícius Júnior, ele tentou a bola cavar, dá a toca, o goleiro não vai na dele e pega, é isso, ele estava de olho na cavadinha, e não se deixou encobrir, Boa leitura do lance, corta bem com o passe, Neymar desce, tem opção para o passe, de graça, sem problemas para o goleiro, Duque envia a bola para correr, para no goleiro, tem rebote, na bola, na moral, sem fazer o pênalti, a arbitragem prefere dar a vantagem, ele viu a falta, Bola cruzada no tumulto, a queimar roupa, defendeu o goleiro Caio, foi um gigante no lance, fez um milagre para garantir o placar, o árbitro deixou seguir, agora volta a origem da jogada, aplica o amarelo, está aí, o apito final é campeão do mundo, bom dia para a eternidade, a vibração toma conta do gravado Caiova, que título, que time Virani, além da qualidade, a gente tem que destacar, a determinação que eles mostraram, para ganhar essa copa do mundo FIFA, deixaram tudo em campo, e merecem a taça, merecido, parabéns, que festa do futebol, então vamos para a tom desejada, a hora mais aguardada, a entrega da taça, das medalhas, a premiação Caiova, erguer qualquer troféu, é uma honra gigantesca Guga, mas o da copa do mundo FIFA, é o auge máximo, da carreira de qualquer jogador, é um sonho realizado, olha a felicidade do elenco, tem que comemorar mesmo, dos momentos que ficam eternizados, levantar a taça, no meio do campo, com os companheiros para gritar, é campeão, que momento!